Então, ó, Viola Brasileira, volume 1, volume 2, né, Harmonia, e o volume 3, tá? Um valor super acessível para todos vocês que querem, que gostam, né, de aprender, de adquirir conhecimento. Que é algo que nós nunca paramos, né, nós nunca paramos de estudar. Na verdade, a gente que gosta de música, gosta de tocar, né, é algo sem fim, sempre tem algo novo para aprender. Então, eu estou aqui para compartilhar com vocês também conhecimento, porque assim, ensinando, eu aprendo também, ok? Então, aguardo você, vai lá, entra no site, adquire o curso online, recebe gratuitamente o volume 1. Aí você também vai lá na Amazon e no Mercado Livre e você adquire aí, compre o volume 1, 2, 3. Você vai ter esses três livros aí. Olha, é uma edição limitada, então garanta já o seu. Valeu? Até mais!